De comissão para coordenadoria. Um avanço, uma conquista para os 56% da população negra representada hoje na cidade de Barretos. A solicitação foi feita pelo vereador Paulo Roberto Santos. Tem emendas para poder estar vindo para essa comissão e fomos ao prefeito, pedimos que ele criasse essa coordenadoria para a gente estar podendo buscar esses recursos para Barretos, para eles para o Comir. Então só com o Comir não conseguimos trazer esse recurso. Agora com a coordenadoria a custo zero para a prefeitura, que a prefeitura não vai gastar nada, então a gente vai poder estar indo atrás das emendas, dos recursos para essa coordenadoria para fazer um bom trabalho aqui em Barretos. Um dia importante para o Conselho Municipal da Igualdade Racial. O objetivo do Comir é para trabalhar em cima dos preconceitos. Então o Comir é importante porque ele vai trabalhar com as questões raciais e culturais da cidade. É um órgão de denúncia. Uma comissão atuante em causas contra o racismo, preconceito e de um único conceito, a igualdade. A luta continua e isso acho que tem que ser uma chama dentro de cada pessoa. Essa questão da luta contra o preconceito, contra a homofobia, contra todas as formas de violência, contra a mulher. A gente transversaliza nessas questões aqui dentro do Comir também. Por exemplo, o Martin Luther King, mas nós temos outros aqui no Brasil que a gente precisa revelar e ser reverenciado, como Nabe Dias Nascimento. Então a gente tem que reverenciar as pessoas que dão esse norte para a gente. E ele foi uma referência, também como o do Nelson Mandela. A gente tem que se esperar nesse exemplo, principalmente pela incidência política. 50 anos da morte de um dos principais ativistas do mundo. Marcado por sua coragem, verdade, foi morto com um sonho que não morreu com seu assassinato. Martin Luther King. Eles fizeram diálogos importantes com as instituições para a gente conseguir alcançar garantias de direitos. Luther King foi uma semente que despertou sonhos incontáveis. Reeducar as pessoas, reeducar os olhares, fazer principalmente o Barretense acreditar que essa luta é de todos, que todos somos importantes, ela é essencial. Martin Luther King. I have a dream. I have a dream that one day every valley shall be exalted. I have a dream.